São sete horas e dezoito minutos, vamos começar o nosso bate-papo político, jornalista Beto Almeida, falando sobre um assunto que vem de Brasília e pode mexer com o bolso de mais de dois milhões de cearenses. O governo federal enfrenta mais uma semana de tensão política e tenta administrar a pressão que nasce na Câmara Federal e no Senado para o auxílio emergencial no valor de seiscentos reais ser ampliado por duas ou três parcelas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ou expôs nesse final de semana como sentimento da maioria dos parlamentares a defesa do benefício nos patamares atuais, ou seja, em seiscentos reais, enquanto a equipe econômica do ministro Paulo Guedes fala na ajuda para os trabalhadores informais e desempregados em trezentos reais, ou seja, o governo federal quer ampliar o benefício do auxílio emergencial por dois ou três meses no valor de trezentos reais, podendo chegar esse valor por decisão da equipe econômica em quatrocentos reais, enquanto o sentimento entre os deputados federais é de que o auxílio emergencial deve ter mais duas ou três parcelas no valor de seiscentos reais. Uma briga política boa, Beto Almeida, que seja qual for o desdobramento em termos de valores, os trabalhadores informais e desempregados poderão contar com mais duas ou três parcelas do auxílio emergencial, uma vez que o governo federal está pagando agora em junho a terceira parcela do benefício. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tem argumentos aí, Luziano, dos dois lados da questão. O governo diz, por exemplo, que é preciso levar em consideração o autoendividamento federal com as medidas adotadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, tá? Eles falam que é preciso levar em conta esse endividamento que já está alto. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não quer saber apenas de duas parcelas do auxílio emergencial como extensão desse benefício. Ele está defendendo, na realidade, mais três parcelas mantendo o valor de seiscentos reais. O governo é contra. Só que o Rodrigo Maia diz o seguinte, olha, o terceiro trimestre mostra, ou pelo menos caminha no sentido de mostrar uma alta retração da economia, o que significa dizer, Luziano, que problemas com o desemprego, com a retomada da economia vão continuar. E ele diz que aí sim é que vai ser ainda tão necessário a ampliação desse benefício. Rodrigo Maia diz ainda mais que tem hoje a maioria dos parlamentares o entendimento na Câmara dos Deputados de que a extensão do benefício deve ser por três meses mantido o valor de seiscentos reais. Você acredita, Luziano, que nessa queda de braço vai dar o quê? Eu acho o seguinte, nessa queda de braço, Beto Almeida vai dar benefício para sessenta e quatro milhões de brasileiros, nesse contingente, pelo menos dois milhões e trezentos mil cearenses que estão aí recebendo essa grana que é necessária, que é importante. Nós temos falado aqui sobre irregularidades no auxílio emergencial em todo o Brasil, são trezentos e dezessete mil servidores públicos estaduais e municipais que receberam dinheiro indevidamente. Aqui no primeiro bloco do Alerta Geral falamos sobre as ações que estão sendo movidas pela Defensoria Pública da União em todo o Brasil. São pelo menos vinte e sete mil ações movidas por pessoas que precisam do benefício e simplesmente não receberam auxílio emergencial. Em meio a essas contradições, Beto Almeida, de pessoas, de servidores públicos que têm renda garantida e que estão embolsando ilegalmente o dinheiro e da carência, da situação difícil de milhares de brasileiros que precisam ir à justiça para receber o auxílio do governo federal, há esse cenário positivo de ampliação do auxílio emergencial por mais dois ou três meses para garantir renda a essas famílias pobres, aos desempregados, aos trabalhadores autônomos, aos trabalhadores informais que estão nessa lista de benefícios e que esse dinheiro ajuda e muito a economia nesse quadro de pandemia do coronavírus que nós já temos aí alguns milhões de demitidos. Enquanto tem gente aí, Luziano, que já se prepara para receber a terceira parcela, tem pessoas, como você bem disse, inclusive cearenses, que ainda lutam para ter direito a receber pelo menos a primeira parcela. Então, olha só, tem gente que ainda não recebeu nem a primeira parcela, tem gente que ainda está para receber agora a segunda parcela e tem uma outra fatia considerável, principalmente o pessoal que já está inscrito no Bolsa Família e em outros programas assistenciais que já estão se preparando essa semana para receber, inclusive, a terceira parcela. Então, tem que vir o benefício. A gente sabe que a economia realmente anda difícil e não é fácil essa retomada e é mais um motivo para o governo realmente ampliar o auxílio.